Música Os direitos das mulheres foram tema de dois eventos na UFSM. No dia 25 de março, aconteceu o Quebrando o Cenário, debates de gênero e feminismo para a construção das relações internacionais. E no dia 26, a Liga Acadêmica de Saúde da Mulher promoveu o primeiro simpósio da saúde da mulher. Os eventos buscam debater assuntos relacionados à mulher que não são abordados dentro da sala de aula. A ideia é trazer a temática feminina cada vez mais para dentro da universidade. O Quebrando o Cenário realizou a edição Cynthia Enloy. O nome é uma homenagem à primeira teórica das relações internacionais. No evento, alunos e professores discutiram o papel da mulher na política e o seu protagonismo no poder público. Ao meu ver, isso é uma ingenuidade estudar relações internacionais e política em geral, sem levar em consideração gênero, sabe? As mulheres e os homossexuais fazem parte dos processos de militarização, dos processos da política internacional, da mesma forma que os homens. Então a nossa ideia é simplesmente introduzir o tema do feminismo nas relações internacionais, falar um pouco da temática da Cynthia Enloy, que ela trabalha não só com a ideia do feminismo nas relações internacionais, ela aprimora isso ao longo da carreira dela, mas a ideia dela é pensar a mulher dentro da área política, econômica, principalmente depois de uma ideia de globalização, quando as dinâmicas comerciais quebram fronteiras e você quebra paradigmas. Quando se pensa, por exemplo, num congresso nacional em que não se tem uma maioria de mulheres, e portanto o tema do aborto, ele é colocado dentro de um sentido absolutamente masculinizado e de opressão, já se consegue perceber a importância desse tipo de movimento aqui, que é o protagonismo mesmo da mulher dentro do espaço público, nas relações de poder, e a partir da sua condição, da sua condição de mulher de gênero. No cenário da saúde, o simpósio com o tema Não há violência contra a mulher, os alunos debateram sobre violência doméstica e como suas profissões da área da saúde podem ajudar as vítimas. Essa temática foi escolhida porque é uma temática que perpassa todos os cursos da área da saúde, é um evento interdisciplinar, e é uma temática que não é muito trabalhada no nosso dia a dia. Na verdade, a gente encontra muitas mulheres que são vítimas de violência no hospital, nas nossas atividades na comunidade, mas em sala de aula é um tema que não é muito abordado. Então a gente viu a necessidade de fazer um evento para poder abordar esse tema e discutir. Como nós não temos todo o currículo formado exatamente na saúde da mulher, então a Liga veio com esse propósito de abranger e complementar o currículo relacionado à saúde da mulher. O evento contou com a presença de palestrantes mulheres que atuam nas áreas de políticas de violência contra a mulher.